Está mais fácil e rápido para advogados, promotores e defensores públicos obter cópias de autos-findos no arquivo do Judiciário. Considerando as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e atendendo a Lei de Acesso à Informação e ao Provimento 25 da Corregedoria, o acesso ao arquivo do Poder Judiciário Alagoano passou por um processo de modernização. O objetivo é tornar mais célebre a obtenção de informações dos autos-findos, único e exclusivo de cópia integral ou parcial de documentos. Sem o desenvolvimento do conhecimento técnico, nenhuma política de gestão documental teria o seu esplendor. A partir daí, passamos a agregar toda uma legislação que foi construída durante esses últimos três anos, principalmente através do CNJ, que tem como carro-chefe a resolução, ou melhor, a recomendação de número 37, que justamente solicita de todas as instituições judiciais do país, quer no âmbito federal ou no estadual, exatamente a implementação dessa política de gestão documental. Visando simplificar e padronizar os procedimentos para o acesso aos processos, o arquivo foi organizado de acordo com a Plataforma Arquivista de Documentos do Conselho Nacional de Arquivos. Dessa maneira, defensores públicos, promotores e advogados terão maior facilidade na obtenção das informações, que podem ser conseguidas em apenas três dias. Existe um conjunto de fatores. Para esse serviço de acesso à informação ser disponível em três dias, basicamente exige três componentes em linha. Existe uma plataforma arquivística, ou seja, toda a documentação está organizada de acordo com os preceitos estabelecidos pelo CONAC, que é o Conselho Nacional de Arquivos. Fora isso, existe uma ferramenta tecnológica, onde o profissional hoje solicita remotamente e existe um provimento que disciplina todo esse acesso. Para fazer a solicitação, basta acessar o site do Tribunal de Justiça de Alagoas, clicar na opção Acesso Direto a Altos Findos e preencher o formulário com os dados solicitados. Feito isso, o pedido é enviado para o arquivo. Dentro desses três dias, o arquivo fica para gerenciar os requerimentos, realizar as pesquisas de localização e tornar disponível para esses profissionais. Onde, em loco, ele faz toda a análise e, dependendo da necessidade dele, se gera as cópias impressas ou digitalizadas. Atualmente, existem mais de 19 mil caixas como essas, com cerca de 30 processos cada uma aqui no Arquivo Judiciário de Alagoas. Todos vieram das varas da capital. De acordo com os dados do Arquivo Judiciário, de agosto de 2011 a novembro de 2012, foram efetivados mais de 1.500 acessos.